Tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim fazer como que eu cuido das minhas unhas E eu espero que vocês gostem, tá? Não se esqueçam de deixar aquele like e se inscrever aqui embaixo do canal Então chega de enrolação e vamos para o fim Minhas unhas estão assim O que eu começo a fazer? Eu pego a acetona e o algodão E eu vou retirar todo o esmalte, tá bom? E esse espadinho aí vai crescer muito, muito assim Algumas coisas que eu vou mostrar aqui faz a minha unha crescer, gente E cresce bastante, é que agora eu cortei e ela tá um pouco curta Tá bom? Bom, gente, olha, eu já tirei Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o algodão Agora eu vou limpar essas partes aqui, ó, da minha unha, tá? Como que eu faço, tá? Se vocês quiserem adaptar pra usar algumas coisas que eu faço aqui, também é muito bom Eu tô na parte que eu limpo a unha, gente, bem limpinha Ó, aí faço assim, né? Movo a unha, tô na parte aqui, né? E vem limpando tudo, tá? Tchau, Jesus, o mote entra aqui dentro, né? Fica sujo, limpa bem os cantinhos. Bem mesmo, tá? E fica bem branquinho, olha. Calma aí, desfoca. Tá bem branquinho, eu vou fazer isso em torno. Bom, gente, eu já limpei. Elas são um pouco amarelinhas, mas calma. Eu vou guardar tudo isso aqui, que nessa parte já acabou. E agora o que eu vou fazer é eu vou lixar. Vou lixar todas as minhas unhas. Quando eu voltar, que dá uma... Gente, eu já lixi. E agora o que eu faço? Eu vou lavar com sabão em uma buchinha. Vocês vão ver. O que eu faço, gente? Pega essa buchinha aqui, que tu tá. E essa buchinha. Sabe aquelas buchinhas de lava-roupa? Então, é pra limpar nossas unhas e limpar elas bem. E organizar elas bem. Eu molho. Coloco o sabão. E, ó, eu começo a esfregar, minha voz. Tá aí, gente. Eu esfrego bem. E vou enxavular. Olha como elas já estão ficando bem bonitinhas. Olha como elas ficam. Calma aí, tá, gente? Aí eu vou secar aqui a toalha. Bem secado. Mas aí você tá a segunda parte. Agora o que eu vou passar? Eu vou passar esse olhinho de coco, tá? Pode ser o olhinho de coco que você tiver na tua casa. Eu vou passar na minha unha. Vou deixar por uns 10 minutinhos. Por aí, tá? Aí depois eu vou tirar. Passo bem, bem, bem. Pra deixar a unha bem hidratada e fazer ela crescer na noite. Quem não quer uma unha grande? E, gente, tem que massagear. Massageia bem. Ixi, aí. Pelei muito. E aí, gente, tem que fazer a estrada. Puxa, pelei muito. Ó, como ela não esteve tudo. Tá, daí eu passei, né? Aí o que eu vou pegar? Eu vou pegar e vou... Massagear minhas unhas. Bem massageada. Vou ficar massageando mais ou menos por uns 10 minutos. O dedo assim também, ó. Tá, e vai massageando. Massageando. Depois você deixa uns 10 minutos parado. Você passou uns 10, 20 minutinhos, tá? Agora eu vou lavar. O que ficou? Pra não ficar com cheio de cor, eu vou passar aqui nesse negócio. Na mão. Olha, cor, hein? Elas estão ficando cada mês mais branquinhas. Vocês gostam de mim, é branquinha? Olha, gente, tá vendo? Muito branquinha, muito branquinha mesmo. Vou ter lavado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu espátula, isso aqui. E vou colocar toda a minha cutícula pra dentro. Porque eu não faço cutícula. Pronto, ó. Dá uma pequena diferença. Mas, gente, isso faz a unha crescer muito. E eu faço isso, essas tudo, uma vez na semana. Agora, o que eu vou fazer? Sai esse cremezinho aqui para as mãos, tá? Aí eu vou passar nas mãos e na unha também. Pra dar uma hidratada. Passar na mão. E aproveitar, né? E dar uma hidratada na mão. E passar nas unhas. Pronto. Depois você fez tudo isso. Você pode massagear. Muito bem. Como é que fica? Agora, pra finalizar, eu vou passar uma base. Essa basezinha aqui, tá? Ou vocês podem deixar o solinho respirar. Só lavar mesmo, fazer esse processinho. E, ó. O solinho tá pronto. Tá bom? Mas eu gosto de passar uma base. Tem dia que eu deixo sem nada. Tem dia que eu passo uma base. Só pra não ficar sem nada, né? Você vai fazendo isso. E olha, gente. Como que fica dessa suia. Depois de tudo isso. Fica muito bom. Tipo, você vê uma grande diferença, sabe? Que ela cresce mais, assim. A minha cresce muito rápido. Mas se vocês quiserem, vocês podem até pintar. Mas eu não vou pintar hoje. Porque eu tenho que deixar ela sem as... Só com base mesmo. Ficou bem branquinha. Foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele like. Se inscrever aqui embaixo no canal. Gente, fica o resultado. Muito, muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Vocês podem fazer isso na casa de vocês. Se vocês não tiverem o óleo de coco. Pode fazer com creme mesmo. Só pra massagear. Gente, fica muito, muito, muito bom. Você vê uma... Muita, 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 muita diferença. Mas foi esse o vídeo. Beijão. E até o próximo vídeo. Se inscreve e deixa o like aí embaixo.